Olá amiguinhos, tudo bom por aí? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar a maquiagem mais básica e impossível. Uma maquiagem completa pra quem quer uma make pro dia a dia ou pra ir pra academia ou gosta mesmo de uma maquiagem mais suave com apenas 6 produtos. Vamos comigo? Primeiro vamos passar essa base aqui. Ela tem uma cobertura de leve a média. Eu gostei bastante porque ela é pra pele oleosa. Então ela segura um bocadinho o brilho do rosto. Não parece que você passou o dia fritando pastel. Ela dá uma segurada boa. Você espalha uma camada fina porque é uma maquiagem realmente mais leve, né? Diferente da que a gente faz pra noite, que é muito mais reboco. Vai grudando os cabelos, esse pincel, olha. Porque a gente tem que passar aqui na lateral porque se esquece, fica aquela divisão de onde você passou a base e onde você esqueceu de passar. Ok, base passada já dá uma melhorada, né? No astral já dá uma autoestima, já dá um negócio porque a pessoa fica menos acabada. Depois vamos lá pro corretivo. Dos nacionais, esse que é meu favorito. É o Velvet da Contém 1 grama. Ele tem uma cobertura muito boa. Pra quem tem olheira de panda, se enfeita as minhas, eu gosto bastante. Como essa maquiagem é de dia, não precisa passar muito. Então a gente dá umas batidinhas aqui com a esponja. Sempre fazendo um triângulo, tá bom? Corretivo a gente nunca passa em U. A gente sempre passa em formato de triângulo. Ó, eu passo corretivo aqui também. Só o restinho da esponja. Porque eu tenho um sardinha aqui no bússol. Não é cabelo, hein? Não é bigode cabeludo. É sarda, vocês me respeitem. Fala aí embaixo. Pronto, passei o corretivo. Outra pessoa também. Agora vamos lá. Eu vou passar esse pó aqui da Tracta que custou uns 37 reais. Ele é super baratinho. E eu achei ele joia. Muito bom. A cobertura dele é legal. E ele também é pra pele aliosa. Passo com o pincel. Principalmente na zona T, que é onde o brilho aumenta, né? O longo do dia. Esse pincel daqui que eu tô usando é da Macrylan. Eu comprei um kit inteiro desse pincel por 130 reais. Eu achei um bocado. Ele é ótimo. Ó, passei o pózinho no rosto. Beleza. Agora vamos aproveitar esse pó aqui, número 5 da Vult, que é bem escuro. Pra gente já fazer o contorno e o blush. Eu não vou ensinar a técnica de contorno muito marcado, porque essa maquiagem tem uma proposta diferente. Eu uso esse pincel daqui, ó. Gente, me perguntaram muito sobre ele nos comentários, mas ele não tem marca. Eu comprei na Rernot, aqui em Recife, uma feira de beleza, que tem aqui um monte de pincel no balaio. Eu catei esse. Só isso que eu tenho pra contar dele. Passo aqui no pó da Vult e já venho, ó. Eu faço essa marcação e esfumo. Porque ele já fica de contorno e blush. Um produto só. Pra você, queridinha, que é preguiçosa, que não gosta de uma necessaire muito recheada, eu acho que funciona bem. Ó aqui. Que a pele já tá contornada, o rosto. Já esfumei e já fiz o blush. Só vou circulando assim, ó. Faço a lista e venho em movimentos circulares. Vou botar um pouquinho só no nariz, porque ele já pega o nariz inteiro, ó. E dou uma esfumada. Eu trago sempre pra aba do nariz, porque o meu nariz tem uma... É narizinho de pó roto, né? Meu nariz não é tão fino. O restinho do pincel. Faço aqui embaixo, porque esse disfarça. A papada, né, meu amor? Pincel, obrigada. Tô pronta. Agora vamos lá pro batom. Eu uso muito esse daqui, ó, da Dylos. Sissone, o nome dele. Batom líquido da Dylos. Eu acho ele bem coringa pro dia a dia. E dura bastante. A durabilidade do batom líquido é ótima, né? Depois o rímel. Da Colossal. Basicamente, tô pronta. Mas se quiser ainda fazer uma graça, com o mesmo pó da Vult que a gente usou pra fazer o contorno e o blush, eu pego um pincelzinho, caneta desse. E dou uma esfumadinha aqui, ó. Com o produto só, já faço muita, muita, muita coisa. Só pra dar uma profundidade, nada demais. É isso, tô pronta! E aí, amores? Se gostaram do vídeo, se inscreve aqui no canal, por favor. Ou então me acompanha lá nas redes sociais. E deixa um comentário pra mim, que eu vou adorar ler. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.